Quero louvá-te, sempre mais e mais, quero louvá-te, sempre buscar o teu querer, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvá-te. Quanta, povo de Deus, quero louvá-te, quero louvá-te, sempre mais e mais, sempre mais e mais, louvá-te. Sim, buscar o teu querer, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvá-te. As aves do céu, as aves do céu, cantam para ti, as feras do campo, replantei seu poder, quero cantar, quero cantar. Quero levantar as minhas mãos, a ti, as aves, as aves do céu, cantam para ti, as feras do campo, replantei seu poder, quero cantar. Quero levantar as minhas mãos, a ti, eu quero chamar os missionários aqui na frente rapidinho, vamos cantar a música da semana do Trívio Missionário. Tchau, tchau.